Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, Duda! Começando mais um vídeo aqui pra vocês, gente. E hoje é um vídeo bem gostoso pra mim, e eu sei que vocês também gostam, que é comprando coisas pra casa nova. É um mini enxoval pra casa nova. Então eu vou olhar algumas coisinhas aqui que eu tô querendo pra casa nova. E se a gente encontrar, então eu vou comprar e vou mostrar pra vocês. Eu já comprei algumas coisas pela internet. Quando chegar, eu mostro tudinho. Estamos aqui, ó, na Marshalls, aqui atrás. E depois, se eu não achar nada aqui que me agrade, então eu vou pra outras duas lojas que eu gosto. Mas, se a gente for, eu mostro tudo pra vocês, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aproveita e deixa seu like, compartilha com seus amigos, que é muito importante pro crescimento, tá bom? Bora lá acompanhar? Gente, entrando aqui na loja, olha que linda essas cadeiras. Maravilhosa. Essa tá 100... era 250, tá 150. E essa daqui, cinza, tá com 120. Ó, tá por 120. É a mesma daquela ali. Será que aquela ali não... Ai, queria que aquela cor tivesse em promoção. Que assim, combinaria com o meu quarto. Olha que linda, gente. Depois nós vamos perguntar pra moça. Se for 120, eu vou levar aquela ali, ó. Ai, adorei. Ó, e tem umas roupas aqui. Desse lado aqui tem umas cadeiras. A Gi tá querendo uma cadeira, sim. Depois eu trago ela pra escolher. Ó, tem um banquinho aqui. Tá meio torto esse banquinho. Parece que o pé saiu pra fora, né? E olha essa cadeira aqui. Que linda. Nossa, que perfeita. Mas essa daqui acho que é pra área interna, não é? Eu vou comprar uma, sim, lá pra área da piscina. Aí o Alex pediu pra eu escolher uma que seja de área externa. É gostosa? Eu preferia que ela fosse fech... É, fica batendo ali, né? Tinha que ser o ferro mais comprido pra lá. Quanto que tá essa? Só pra gente... Ó, tá dos 300... Aqui, ó. 329. Era 500. Olha que lindo esse vaso. Esse vaso não, esse... Tá 22, ó, gente. Aqui tem uns abajurs, bem bonito. Aqui é a parte de sandália. Gente, eu vi essa sandália lá na Shein. Ó, igualzinha. Eu tenho, mas é só de uma coisinha aqui. Ó, 7,5. Quanto que tá? Vamos xeretar pra ver se a gente acha o preço dela aqui, ó. Ó, gente. Custa 30 dólares. Ó, bem bonitinha. Então aqui é a parte de tênis. Acho que a Duda vai ficar por aqui. E eu vou lá pra parte de... De coisas pra casa. Mas deixa eu mostrar só aqui um pouquinho pra vocês. Essas sandalinhas. Olha que bonitinha, gente. Ó. Custa 12 dólares. Olha essa pequenininha, meu Deus. Olha que coisinha fofa. Aqui tem a parte pras crianças, ó. Desses tênis aqui é muito bom, ó. Adoro. Ele é tipo um tecido aqui na frente, sabe, ó. Tá 14 dólares. Tem sandalinhas assim, ó. Gladiadora. Quem lembra? Olha que bonitinho. Nossa, reabasteceram aqui. Esses dias tava bem desfalcado. Agora já tem bastante coisa. Olha aqui esse tênis branco. Que lindo. É pra criança, tá, gente? 14 dólares esse daqui. Aí aqui tem pra menino. Mas tem alguns de menina também. Olha esse. Ai, meu Deus. Que fofura. Ai, gente. Quero um bebê. Então bora lá. A pessoa disse que vem pra fazer compra. Mas para em tudo quanto é lugar, né? Eu vim fazer compra de casa. E já tô vendo coisas pro verão. Quem mais é assim? Aqui coisas pra maquiagem. Ah, mas eu preciso de um sal de banho. Sais de banho, sabe? Aqui na frente tem o que eu gosto. Cadê? Eu gosto um bem grandão de rosas. Olha esse daqui, gente. Nossa, esse daqui é com pétalas de rosa e lavanda. Esse custa R$6,99. Vou levar um desse daqui. Vou procurar o outro ali na frente. Se tem aquele que eu gosto. Ó, aqui tem várias coisas pro banho. Eu gosto bastante dessa loja, gente. Bastante. É uma das minhas lojas preferidas. Deixa eu ver se o negócio tá do outro lado. Olha que diferente esse daqui. É umas bolinhas. Nossa, que diferente. Giovana que vai gostar. Esse daqui, gente, tá R$4,50. Vou levar um. Vou levar um desse daqui pra Giovana, que ela gosta de tomar banho de banheira também. A Ana não gosta não. Gente, aqui é o setor de máscaras. Olha só, quanta coisa. Nossa, mas tem muitas. Eu vou escolher uma aqui. Essas daqui acho que são as coreanas, que a Giovana tanto fala. Será que é? Não é coreana, tá falando que é de Los Angeles? Vou procurar umas máscaras aqui e aí quando eu achar, depois eu mostro pra vocês. Bom, gente, então eu comprei esse size de banho pra mim. Esse pra Giovana e as meninas. Comprei isso daqui, ó, pra área dos olhos. Vem cinco. Esse aqui é coreano, acho que é porque eu vi aqui. Tá tudo escrito em chinês. E aí comprei esse daqui também, ó. São várias máscaras. Esse daqui é de chá verde. Tá 10 dólares, ó. E é coreana também. Bora lá agora pra outra parte, pro outro setor. Ai, meu Deus. Olha essas panelas, minha gente. Olha essas cadeiras. Ai, vou deixar meu carrinho aqui. E vou mostrar pra vocês. Olha que diferente essa cadeira. Não sei se ela é confortável com o tempo, ó. Acho que dói as costas. Essa tá 50. Essa daqui são cadeiras pra área externa, ó. Ai, que bonitinho, gente. Olha aqui pra você guardar. Acho que aqui você guarda sapato, né? Quanto que custa? 80 dólares, ó. Ó esse daqui. Olha esse apoio aqui pros pés. Igual aquele que tem lá na frente. Pra você colocar. Acho tão bonitinho esses banquinhos. Aqui tem outros modelinhos. Aqui tem até mala, ó. Olha as cadeiras que eu vi lá na frente. Ó, de braço tem essa daqui, a cinza e a beige. Aí tem essas outras beige aqui. Ó, tem a cadeira branca aqui, ó. Essa daqui tá bonita, ó. 69. Bem simples. Deixa eu ver se ela é boa. Confortável, sequinha, sabe? Não pega muito espaço. Acho que a Giovana vai gostar. 70 dólares, ó. A Ana, eu preciso trazer ela pra lá escolher qual que ela quer. Nossa, mas tá muito bonitinha essas decorações deles. Eu amo. Preciso de forma de pizza também. Olha, tem até panela elétrica pra vender aqui. Panqueca de mel. Bastante coisa. Olha que lindinho esse kitzinho aqui. Pra fazer biscoito, eu acho. Sei lá. Que bonitinho. Ó esse rolo. Que chique. Ó, aqui tem mais umas coisas pra decoração. Olha que legal esse puff. Esse daqui também, grandão. Ai, tá bonito. Tudo lindo aqui. Ai, que legal, gente. Pra fazer gelo em formato de... É... Negocinho de mel. Favinho de mel. Interessante. Que lindo. Deixa eu pôr meu carrinho aqui do lado, gente. Porque aqui é tudo muito apertadinho. Olha que lindo esses copos. Uau. Chiquérrimos. Ó esse daqui. Esse daqui é igual o que eu tenho lá em casa. Ó, vamos ver quantos vêm aqui. Ah, tá falando que é copo pra vinho esse daqui. Eu não sabia, não. Tem assim, mas assim eu não gosto. Porque eles são coloridos, sabe? Eu não gosto. Prefiro assim, basiquinho. Tem umas taças aqui. Ó, tem o pote pra pôr café, açúcar. Aí agora, como vai chegar o dia dos namorados em fevereiro, ó. Eles já estão fazendo a decoração de Valentine's Day. Olha que bonitinho esse aqui. Pra você deixar assim perto do fogão pra colocar as colheres, sabe? Quando você for cozinhar. Ó, tem pratinhos aqui. Olha que bonito isso daqui. É um kitzinho, ó. Nossa, chiquérrimo. Uau. Vamos ver quanto que custa. Aqui vem quatro, ó. Custa 12 dólares, ó. Pra aqui na lateral. É pratinho pequeno, tá, gente? Ele não é prato de comida, não. De almoço, no caso, né? Ó. E aí tem esses potinhos aqui também. Deixa eu ver o valor. Ai, cadê o preço disso? Aqui, ó. Também 12,99. Aí tem outros tipos de prato. Travessas. Tem pratinho de bolo. Café. Aqui tem umas espátulas. Aqui é coisa de organização, ó. Tem escada, tem esse prendedor, né? Pra você guardar as coisas. Assim. Quando você abre. Esse daqui é pra cozinhar, ó. Legumes no vapor. Olha que legal. Vamos ver quanto custa. 5,99 esse daqui. Com tanto lugar pro povo ir. O povo vem bem aonde eu tô filmando. E para aqui do meu lado. Aqui é... Aqui tem os paninhos, ó, gente. Paninhos de microfibra. Esse daqui, ó. Pra polir a geladeira. Tem esponjas. Ó, tem esses negócios aqui pra pia. Olha que legal. Ralinho, né? Aqui é tudo coisa voltada pra pia. Eu preciso de um negócio pra lavar copo. Era pra tá aqui. Uma esponjinha que ela vai dentro do copo. Sabe? Arredondadinha, assim. Nossa, mas a infinidade de coisa aqui é demais. Olha só. Ó, esse daqui é pra você dar brilho nas coisas, ó. Pra dar brilho em pia. Esfregar a pia por dentro, sabe? Ó, esse daqui tá falando que é pra... Quando você joga, ele limpa essas partes. Tá vendo? Não sei não. Ó, pra gremito. Esse daqui eu já usei, mas não gostei muito não. Você tem que fazer muita força. Tem que ficar pulindo, sabe? Esse daqui eu nunca tinha visto, assim. Desodorizante. Hum, esse daqui é bom, ó. Ó, vamos ver quanto que ele tá. Olha, R$2,99. Pois já é meu. Eu amo essa marca. Só tem dois, ó. Ovo levou tudo embora. Eu vou levar os dois. Adoro esse cheirinho. Aqui, gente, é coisas pra você organizar, ó. Pra organizar a geladeira. Ó. Pode ser pra limão. Aqui tá falando pra limão. Mas pode ser pra ovo também, eu acho. Colocar os ovos na geladeira. Aí tem essas caixinhas organizadoras, né? Aqui, ó. Tem as coisas que eu mostrei pra vocês, ó. Tem xícara... É, xícara não. Tem... Como é que fala? Chaleira. Coisinhas aqui. Tem coisas pra cortar o queijo, ó. Uma variedade bem grande aqui. Aqui também é coisas de organização, ó. Aqui é tudo cestos e essas coisas pra organizar. Ó, temos um Papai Noel aqui. Perdido ainda do Natal. Ó, eles colocaram ele agora pra ser enfeite de... De outros namorados. Ó. Que bonitinho esse love. Ai, meu Deus. É de... Ai, de madeira. Aí, aqui, o que que nós temos? Algumas panelas. Gente, eu tô doida por esses vasos, assim, ó. Olha que lindos. Pra você deixar de decoração. Nossa, perfeito. Maravilhoso. Mas eu tô com medo desses daqui quebrar na mudança, sabe? Achei bonito, assim, ó. Que dá pra você montar sem ser par, sabe? Ó. Tipo, três vasos diferentes. Ó. Tá vendo que bonito que fica? Deixa eu ver os preços. Ó, esse custa 15. Este também. Esse aqui, acho que ele é 19, que eu já tinha visto ali em cima. Ó, 20 dólares. Olha que lindo. E aqui tem a parte das guirlandas, as coisas pra decorar dentro de casa, sabe? E aqui tem avental, gente. Eu quero comprar um aventalzinho pra mim. Ó, esse aqui tá 6 dólares. Acho que eu vou levar esse. Ó. Basiquinho. 6 dólares. Aí tem do dia dos namorados. Ó, que legal. Aqui é pra você pôr em cima da mesa. Bem bonitos, né? Esse daqui tá saindo por 15 dólares, ó. Aí aqui tem as decorações, gente, ó. Aqui alguém esqueceu os vestidos aqui perdidos. Mas tem pra você fazer a decoração do dia dos namorados na casa, ó. Assim. Aí tem, ó, o aventalzinho aqui. Ó, tudo voltado pro dia dos namorados. Aí aqui tem uns vasinhos de flores, ó. Mas flores eu já tenho muitas. Eu quero vasos sem nada, sabe? Tipo aqueles ali que eu mostrei pra vocês. Olha a quantidade, gente. E não é caro. Aqui, ó, daí tem mais coisas pro dia dos namorados, né? Pra você deixar no fogão. Tipo essas toalhas, assim, ó. Você deixa pra enfeitar. Ah, tem vários, ó. De cachorrinho. Ó. Bem bonitinho, né? Tem as luvinhas também. Descanso de panela. Preciso comprar umas toalhas. Toalhas bem bonitas pra casa. Mas não gostei dessas daqui, não. Vamos ver se eu acho em outro lugar. Ó aqui, gente, os negocinhos de flores. Olha. Tá 12 dólares, ó. Parece até um buquê de noiva, não parece? Ó. Gente, olha esse caminhãozinho. Olha que fofinho. Vamos ver o valor. Tá de graça, eu acho. 19 dólares. Aqui tem alguns cestos, ó. Vasos. Aqui também tem uns vazinhos e coisas pra pôr na área externa, né? Nossa, as toalhas de banho, gente. Olha que lindas. Quem lembra que eu falei que ano passado eu queria dessa toalha? No dia que eu vi, depois eu voltei no outro dia e não tinha mais. Olha só que lindas. Deixa eu ver quanto que tá. Nossa, elas são enormes. Ó, 16 cada uma. Aí tem as toalhas de praia mesmo, ó. Olha essa do abacaxi, gente. Bem bonita, né? Ó, tem essa azul. Nossa, que linda essa daqui. Olha essa, que linda. Nossa, essa daqui é muito grande, gente. Muito grande. Mas não vou levar ainda, porque não é isso que eu vim buscar. São outras coisas. Mas eu não tô achando, gente, na verdade, o que eu vim procurar. Aqui tem os cestos pra lounge. Olha que bonitos. Olha isso, gente. Pra você botar roupa suja. Esse aqui tem até rodinha, ó. Que prático. Que super prático. E bonito. Vamos ver quanto custa esse aqui. 30 dólares. Nossa, olha aquelas decorações ali atrás. Aqui tem algumas almofadas, ó. Olha, esse daqui tá usando bastante nas paredes, gente. O pessoal tá colocando bastante pra fazer decoração. Ó, esse daqui tá 49. Aí ali tem alguns quadros. Tem espelho aqui também, ó. Olha esse aqui, que diferente. Achei bem diferente esse daqui. Aqui tem tapete, jogo de quarto, ó. Jogo de cama, né. Esse daqui parece bonitinho, ó. Mas é... É pequena. Olha esse tapete, que diferente. Ai, que delícia. Nossa, que fofo. Esse tá 29. Esse daqui a minha cliente tem. Eu queria um assim, só que eu queria em branco. Ah, não. Não é esse aqui, não, ó. Não quero assim, não. Olha que bonito esse daqui. Formato de conchinha, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Três peças. É a colcha e as duas fronhas. Ó, até deixaram decoradinho aqui. Esse daqui é pra... Que tipo de cama? Queen. Ó, custa 39. Não é caro, não, gente. Tem algumas coisas que... Que é bem em conta. Aí aqui tem lençóis, né. De tudo quanto é tipo. E gosto. Nossa, esse daqui deve ser uma beleza. Esse tecido aqui é bem gostoso. Ó, aqui vem seis peças pra cama Queen. Cadê o valor? 24, gente. 24 dólares. Ó, aqui tem outros. Mas aí assim já é muita informação. Eu não gosto. Eu gosto mais... Eu sou mais básica, sabe? Esse tipo de cor, assim, eu enjoo muito fácil. Vocês enjoam? Eu prefiro branco, cinza, bege. Que são cores que você pode colocar outras cores junto. Outras almofadas e tal. Que você não enjoa tanto. Que é a parte de cama... É, de banho, né. Ó, toalhas. Umas toalhinhas aqui. Quanto que tá? Ó, 12. Vem duas toalhas de rosto. Tem outros modelos ali. Outras cores também. Aí desse lado aqui é a parte de... Pra organizar mesmo, ó. Shampoo e coisas. Eu preciso comprar esse negócio aqui pra colocar no banheiro das meninas. Só que eu queria em preto, sabe? Tem esse daqui, mas eu não gostei não dessa parte. Dessa bola dele aqui. Viu uma cortina também legal. Cortina pro banheiro delas. Aqui o plástico, ó. Duda já fez a compra dela. Não achei tudo que eu queria aqui. Nem eu sei, na verdade, o que é que eu queria. Eu queria olhar e gostar e levar. Mas não foi isso que aconteceu. Gostei de algumas coisas, mas... Eu queria xícaras. Enfim. Gente, sei que eu falei pra vocês que eu vim comprar decoração pra casa. Mas olha isso. Gente, isso daqui é pra pôr o bebê deitadinho em cima, sabe? Ó. Assim. Olha que lindo. Tem esse bege, tem o rosa. Aí tem os coloridos, né? Tem branco também. Custa 16 dólares. Olha aqui, que lindo. Olha a qualidade disso daqui. Vamos ver o preço. Olha, gente. 12,99. Aqui tem pijaminha já pras meninas maiorzinhas. Não, não é pijaminha não, gente. É kitzinho mesmo. Ó. Duas blusinhas e duas xuxinhas. Tem até fralda. Acho que é fralda de piscina. Brinquedo, fralda. Esses nanazinhas aqui, assim, ó. Custa 7 dólares com dois. Tem chupeta. Gente, olha o tamanhinho dessa chupetinha. Ô, Deus. E aí vem com essa ali, a minha aqui, ó. Quanto que custa? 6,99. Tem o bicho preguiço ali atrás também. Tem essas chupetas aqui, ó. Não sei se é alguma marca famosa. Porque eu não entendo mais nada de bebê, né, gente? Custa 12,99 essa daqui. Olha os cabides. Ai, meu Deus. Olha o tamanho desses cabidinhos, gente. 3,99, vem. Cadê? Vem 10. Ó, e tem aqui pra tomar banho. A toalha de banho. Aqui tem uns vestidinhos. Ai, que lindo. Essas coisas aqui não é cara não, gente, ó. 7,99 tá por 6. Ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. É um macacãozinho. Ó, que lindo. E ainda vem com uma tiarinha. Deixa eu ver aqui a parte de bebê mesmo. Olha, gente, esses conjuntinhos. Olha o material. Todo bordado. Olha que lindo. 12,99. É o conjunto, tá, ó. Vem a blusinha assim com a calça. Aí tem outros, né. Outras estampas. Olha esse aqui já pro verão. Gente, que coisa maravilhosa. Ó. Vem essa blusinha. Aí vem com esse shortinho aqui, ó. De girafinha, de animais. Eu ia falar girafa, mas não é. Ó, aí vem esse shortinho amarelinho com essa blusinha aqui. Olha que lindeza. Ai, meu Deus do céu. É muito lindo, né. Vamos ver o preço desse daqui. O preço tá aqui na frente. Vou comprar pra Chloe. 16 dólares, ó. Dois conjuntinhos. Olha esse que lindo. Vem a blusinha, a calça e a tiarinha. Por 12,99. Ó, esse daqui é 6,99, gente. É um bode, uma calça e um lacinho pro cabelo. Aí aqui tem de menino também. Ó, esse aqui de menino. Era 11, né. Tá 7,99. Ó. Do Star Wars. É um macacãozinho. E um bodezinho. Olha esse aqui, que lindo. Olha que fofo. Duas peças por 8 dólares. Aqui são os pijaminhas, ó. Esse daqui tá 6 dólares. Aí tem assim dos animaizinhos, ó. Também é pijaminha. Esse tá 7,99. Aí tem mais aqui, ó. Olha aqui. Vamos ver quanto que custam as calças, gente. Aqui vem duas calças de moletom, ó. Custa 8 dólares. Aí tem outros modelos. Tem esses conjuntos aqui, ó. Olha esse daqui da raposinha. Que lindo. Ó. Moletom. Vem com a calça também. Vamos ver quanto. Gente, custa 6 dólares. Olha aqui. 6 dólares o conjunto. Calça com blusa. 6. Não tô acreditando. Muito barato. Olha esse daqui. Aqui tá faltando uma blusa, eu acho. Mas olha esse daqui. É pijaminha. Custa 8 dólares. Vem dois pijamas, gente. Vem duas blusas. Deixa eu ver. Duas blusas e uma calça. Por 6 dólares. Aqui tem... É... Como é que fala? Meinha. Xuxinha de cabelo. Aqui prendedorzinhos. Olha quantos. Vamos ver quanto custa. 5,99. E essas meinhas aqui? 7,99. Será que eu não sei o que que é, não? Ah, é... Lençolzinho. Lençolzinho. Tá 7,99. Aí tem mamadeiras. Mas tá desfalcada a parte de bebê. Tem dias que a gente vem e tem muita coisa. Ó, tem andadorzinho. Tem brinquedinhos. Negócio pra botar na banheira, ó. Ó, já tá... Eles tão começando a colocar as coisas de verão, ó. Ai, que bonitinho esse macacãozinho do Mickey, gente. Ó, as camisetinhas. Aqui vem... Olha, vem... Dois conjuntos, gente. Quatro peças. Ó. Esse da frente aqui vem com essa camisetinha. E esse de trás aqui é a camisetinha listradinha. Deixa eu pôr aqui pra ficar mais fácil de eu mostrar. Ó. Shortinho verde com a calça listradinha. E desse lado aqui, ó. Eita, enroscou, Len. Desse lado aqui, ó. Ele é mais puxando pro azul. Gente, tá 12 dólares. Os dois conjuntos, olha só. Que coisa perfeita. Ó. Muita coisa linda. Muita. Gente, a variedade aqui é incrível. Aí aqui tem cobertores. Ó, aqui tem mais conjuntinho. Aqui ainda são do frio, ó. Então, isso daqui tudo vai entrar na promoção, gente. Tudo, tudo eles vão colocar na promoção já, já. E aqui é os das menininhas, ó. Esse lado aqui é o... Lá onde a gente tava era de menino. E aqui é de menino, ó. 16. Vem essas duas... Ai, que lindo. Essa blusa da frente. Essa blusinha de trás, ó. E aí vem os dois shortinhos, ó. O rosa e o verde. Não, gente. É muito lindo. Olha esse aqui com os babadinhos. Olha. Ai, meu Deus. Que coisa perfeita. Quem aí pira com essas coisas de criança? Nossa, eu sou apaixonada. Olha aqui. Aqui vem três bores por R$5,99. Ó. Olha esse macacãozinho. Jardineirinha, né? Ai, gente. A jaquetinha aqui, ó. A jaqueta custa R$19,00. Vem junto com a calça. Olha, que lindo. R$7,00, gente. O bode com a calça. E a touca. Ó. Bode, calça e touca. Mas, enfim. Bora pra outra loja. O bode com a calça. o bode com a calça. A jaquetinha aqui, ó. O bode com a calça. Gente, estamos aqui na TJ Maxx, deixa eu começar aqui pelo cantinho. É bem parecido com a loja que nós estávamos, porque é da mesma rede, mas aqui acaba tendo mais uma variedade maior de peças, então vou começar aqui por trás, pelo cantinho envolvendo. Olha que legal isso aqui, gente, para fazer mesa posta. E está cheio, vou lá para o outro lado. Olha, gente, esse kitzinho com várias toalhas, tem cinco toalhas de louça, R$5,99. Olha que bonitinho, isso daqui é em pãozinhos de azul, aí tem assim, meu Deus, já estão começando com as coisas de Páscoa, gente do céu, nós estamos em janeiro ainda. Olha aqui, que bonitinho, gente. Olha aqui dos coelhinhos, que fofinho, né? Aí aqui é os utensílios, mas isso daqui eu não estou precisando, isso daqui eu tenho tudo. Eu preciso de forma de pizza, copos, xícaras, vamos ver se eu vou encontrar por aqui. Olha o negócio de lavar salada, muito bom, o meu quebrou, tive que jogar fora. Vamos ver quanto custa. Olha, tem do menorzinho também, esse é o Big, vamos ver o valor dele. Está ali, R$14,00 o grande e o pequeno está R$9,99, depois eu vou comprar um para lavar salada, é muito bom. Aí aqui continua coisas assim para casa, eu vou sair daqui que tem um monte de gente parada aí na minha frente, e aí eu não vou conseguir passar. aqui são uns potinhos, ó, para você organizar as coisas. Olha que legal isso aqui, para pôr vinagre, óleo, ó, grandão. Aqui ainda é a parte de organização. Aqui desse lado aqui tem macarrão, sal, muita coisa assim, ó, tem pó de turmeric, esqueci o nome agora, mas a infinidade é grande, ó, tem colágeno, tem batata salgadinho, sal do Himalaia. Olha isso daqui, vitaminas de café, grãos de café verde, ó, nem sei para que serve isso daí. Olha isso aqui para relaxar, estresse, eita, preciso de um desse. Melatonin B6, esse daqui é para dormir, gente. Tinhoque de espinafre, tem esse aqui normal que eu já comprei aqui, já inclusive fiz no canal. Bem gostoso assim, ó. Olha isso daqui, é um macarrãozinho, ó. Vamos ver este. Ah, é uma conchinha, um macarrãozinho, eu acho que é para fazer sopa, tipo em conchinha, sabe? Aqui tem vários tipos de tempero, tem mel ali em cima, óleo de coco. Aqui é um pozinho para imunidade. Esses temperos aqui é bem gostoso, já comprei. Ó, aqui tem páprica também, ó, mas essa é páprica doce. Eu gosto da defumada. Que isso, gente, será que é sardinha? É, olha que bonitinha a embalagem. Peguei aqui, ó, o molho de tomate e as duas forminhas de pizza que eu tava querendo, mas tá impossível de andar, tá muito cheio do lado de lá, tem um monte de gente, uma barulheira danada, não consigo filmar para vocês. Mas também não encontrei os copos, gente, eu acho que tá em falta. Eu acho que isso tá em falta por aqui. Ó, tem umas panelinhas aqui de alumínio. E eu vou para lá para o outro setor agora, que é o setor de decoração. Sério, gente, não tá dando para filmar. Bom, gente, já chegamos em casa, então eu vou mostrar o que eu comprei. Não tinha as coisas que eu queria. Então eu comprei as máscaras, isso aqui porque é para colocar embaixo do olho. Comprei o ossinho para eles, comprei o avental. Essa bolachinha aqui é uma delícia, gente, ó. É para você colocar na xícara, assim como tá aqui. Você faz um chá ou um café, você coloca ela em cima e daí ela amolece. Fica bem gostoso. Comprei aqui uma legging e um top para mim e um para a Ana, que ela tava pedindo. Comprei esses dois negocinhos aqui que é de tipo um veja, sabe, gente? Bem cheiroso. Ele é ecologicamente correto para passar nas coisas. E o preço dele geralmente é cinco e pouco, seis e eu paguei, ó, dois e noventa e nove. Aí comprei esse negocinho aqui para o banho, a massa de tomate, os sais de banho e as formas. Aí, ah, e esse negócio aqui também, gente, ó. Comprei esse, paguei vinte e quatro, que é um sexto assim para colocar a minha planta que tá na sala. Depois eu mostro para vocês. E eu fiz umas comprinhas também pelo Amazon, tá? Assim que chegar os meus cabelos, gente, tá uma ventania ali fora. Nós voltamos para casa porque tivemos alerta de tempestade tropical. Então, nós voltamos para casa porque o vento tá horroroso, vocês não tem noção. A ventania que tá lá fora. E aí, agora eu vou fazer a minha receitinha. E assim que chegar as minhas outras coisas que eu comprei do Amazon, eu mostro para vocês, tá bom? Eu saí, na verdade, para comprar xícaras, copos, alguns vasos que eu queria para decoração. Mas eu não encontrei nada, tá? Tava bem ruimzinha, assim, tava desfalcada as lojas. E a outra loja, que geralmente tem essas coisas, ela fica aqui próxima de casa. E eu tava lá do outro lado, aí eu falei para a Dudai, vamos para casa, que eu não tô me sentindo bem. Tô meio fraquinha ainda. Então, eu vou fazer alguma coisa para comer agora. E é isso. E aí, depois, um dia dessa semana ou semana que vem, eu vou lá comprar. E se eu achar, daí eu coloco em algum outro vlog aí para vocês, tá bom? Então é isso. Até mais! Oi, gente! Continuando aqui o vídeo. Demorou um pouquinho, né? Para eu conseguir finalizar esse vídeo, porque eu fiz os pedidos pelo Amazon, gente. Olha como tá aqui, cheio de coisas. Então eu vou mostrar para vocês agora as coisas que eu comprei, tá? Tudo que chegou, que é para casa nova. Eu comprei este suporte aqui, ó. Que é para colocar xícaras, tá? Então tem que montar ainda, vai com os parafusos assim. E aí ele fica de pezinho para você colocar as xícaras assim para o café da manhã. Comprei também isso daqui, que vai ser para decoração. Ó, um cordão assim, ó, com bolinhas. Ó, que lindo! E aqui embaixo assim, que é os tons, né, que eu quero da decoração da casa. Comprei também, nem lembro mais o que eu comprei, gente. Hum, comprei os vasos. Olha só. Comprei os vasos decorativos. Ó. Fala aí no cantinho. Vai! Fala oi! Gente, ela falou que tá toda bagunçada. Então o vaso. Aqui, gente, ó, é o kit. É o kit de pintura que a gente vai usar para pintar o banheiro. É bem caro esse kit aqui, gente. Paguei quase 100 dólares. E eu não sei se vai dar para pintar todo o meu banheiro. Talvez dê para pintar o banheiro das meninas. Mas o meu, eu acredito que eu vou ter que comprar umas duas dessa daqui para poder fazer a pintura, tá? Nós procuramos tinta epóxi, que vende naquelas latinhas normal de tinta, igual tem no Brasil, de 3 litros. Eu acho que é 3 litros e meio. E não tem, gente. Não tem. Tá esgotado em todas as lojas. Eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Por isso que eu tive que comprar esse kit aqui. Foi em 90 dólares. E eu vou precisar comprar mais dois. É branco, tá? Eu escolhi a cor branca para os banheiros. Aqui, gente, eu nem lembro mais o que que é. Eu comprei tanta coisa. Ah, gente. Aqui é um trio de vasinhos, ó. Tá vendo? Um trio de vasinhos que também vai para decoração. Nem abri, gente. Nem tirei da caixa. Nem sei ainda como que é. Mas eu vou deixar eles aqui embaladinho. Aqui, ó. Temos mais uma caixa. Ah, que lindo! Ah, mas veio... Veio com defeito bem na frente do vaso. Ô, Deus. Podia vir com defeito atrás, né? Não na frente. Ó, gente. Talvez vocês não veem. Mas aqui, assim, ele tá com defeito, ó. Isso aqui é um pote, assim, ó. Para colocar os utensílios da cozinha, sabe? Aqui dentro. A colher que fica perto do fogão. Aí eu comprei tudo no tom claro, tá? Porque é os tons que eu quero lá para casa. Gente, eu sou a louca do branco. Eu quero tudo branco. Porque depois eu posso mesclar com cores, né? Porque eu enjoo muito fácil. Muito fácil de cor. Então, se eu tiver tudo neutro, eu consigo colocar de vez em quando uma flor. Ou alguma decoração, assim. E aí eu posso mudar a cor, vocês entendem? Tipo assim, por exemplo, ó. Aqui eu tenho um verde com roxinho. Então, eu coloco em alguma parte lá da casa. Já vai dar um tom diferente. Eu não preciso colocar uma cor definitiva escura, sabe? Assim, eu não gosto de cores escuras, gente. Não adianta. Essa daqui acabou de chegar, ó. Nem abri ainda, para vocês terem uma ideia. É bom que essas caixas aqui, a gente já aproveita para fazer a mudança. Gente, eu estou indo nos dumpsters para buscar a caixa, tá? Eu não comprei nenhuma caixa ainda. Nós estamos indo... Ai, que lindo! Nós estamos indo no dumpster para pegar todas as caixas lá. Para não gastar dinheiro e para reciclar, né? Olha, gente. É um trio assim, ó. Para decoração. Ai, que lindo! Ó. É de palha. Bem cheirinho de palha mesmo. Aqui também é para decoração. Vai ficar na parede. Ah, tá, gente. Isso daqui, ó. São essas etiquetas pretas. Para a gente poder etiquetar os potinhos que vão ficar na dispensa, tá? Vai ser tudo etiquetado. Casa nova, vida nova, utensílios novos. Comprei, gente. Uma chaleira. Acabo de ver que essa chaleira está toda riscada. É isso que dá não abrir as coisas quando chega, né? Para checar. Ai, ela está toda riscada. Mas, enfim. Essa é a chaleira que eu escolhi. Tá vendo? Gente, ela está cheia de pó. Não sei. O que é isso? Acabei de ver que ela está... Talvez vocês não... Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu já vou abrir um chamado e já vou devolver. Vou pedir uma nova chaleira. E eu acho que talvez a sua chaleira aqui, minha gente, não vá prestar muito, não. Será que sai isso aqui? Deixa eu passar uma babinha. Não, gente. Está arriscado mesmo. Nem a babinha resolveu. Ah, pelo amor de Deus, né? Quem nunca passou babinha para tirar alguma coisinha? Já vai vir gente falar... Ai, que nojo! Eu não tenho nojo, não. Tá? Então, isso aqui eu vou separar para poder mandar de volta. E isso aqui... Será que eu já mostrei? Já? O que mais? Um faqueiro. Gente, esse faqueiro eu vou mostrar assim para vocês. Porque ele tem muitas peças e as peças estão todas empacotadas. Eu não vou tirar nada, tá? Então, ó. Comprei este faqueiro da Cozinarte, ó. Branco, com madeira. Lindo, né? Vem 15 peças. Aqui é uma lata de tinta. Vem até com o negócio para mexer. Aqui vem um guia de cores, ó. Semigloss. E... Eita! Essa aqui veio bem embalada. Ó. Ah, não. Essa aqui é cetim, não é semigloss. Cetim. Ai, não dá nem para me mostrar, gente, as cores. Vocês acreditam que meu endereço está em cima aqui do negócio? Deixa eu fazer assim, ó. Assim. Acho que assim dá. Esse tom aqui, ó. Eu não sei dizer para vocês que tom é esse. Eu acho que é um cinza. Um cinza azulado, esverdeado. Sabe assim? Ele muda de cor. É para pintar... Vou pintar uma coisa bem legal. E vocês só vão ver depois nos próximos vídeos. E deixa eu ver aqui... O que que temos aqui? Ai, a minha torneira, gente. Espera aí que eu estou pegando ela. A torneira da cozinha. Então, já estou dando um spoiler para vocês. De como vai ser. Branco com preto, tá? Os puxadores vão ser pretos. E... Ah, não. Ah, não, gente. Ah, já vou devolver. Ó, ela vai ficar assim. Só que essa mangueirinha, ela não é daquela que vai, ó. Ela só vem até aqui. Ela não sobe e desce. Por isso que eu paguei barato. Por isso. Eu paguei... Foi, acho que, 100 dólares nela. E eu tinha visto na loja de material de construção. Que estava 100 e pouco. Quase 200 dólares. E não é essa torneira que eu quero. Eu quero aquela que... Que ela sai daqui dentro. Sabe quando você puxa, ela fica grande assim? Então, mais um item aqui que eu vou separar. Vou deixar embaladinho aqui, ó. Ele vem completo. Vem com a mangueira. Para ligar embaixo, né? No caso. Para a água subir. Mas, enfim. Já vou deixar aqui separadinho junto com a chaleira aqui. Para eu poder trocar. Ainda bem que eu resolvi mostrar essas coisas para vocês, né, gente? Se não, depois ia ficar para trás. Acho que foi isso, gente. Acho que essas são as minhas comprinhas, por enquanto, para a casa nova. Eu pedi mais algumas coisas, mas ainda não chegaram. Assim que chegar, então, eu finalizo... Finalizo, não. Eu mostro para vocês num próximo vídeo de compras. Porque eu ainda quero comprar algumas coisas para a casa nova. E aí, quando eu comprar, eu mostro aqui para vocês, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!